Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, está no canal certo. Seguinte, eu vou trazer hoje para vocês algo muito, muito importante. Primeiro, quero dizer que estou muito doente. Estou jogando algo que vocês não acreditam. Gol, gente! O Pokémon GO acabou de chegar no meu celular e vocês não sabem como. Uma maneira bem simples, então hoje eu vou trazer um tutorial como baixar e instalar Pokémon GO direto no seu celular, sem precisar baixar, pecar em computador e passar para o seu celular. Beleza? Vamos lá, bem simples. Primeiro você precisa ter o Aptoide. O Aptoide você pode baixar pelo Quatt Shared. O Quatt Shared você pode baixar pelo Play Store. Você baixa pelo Play Store o seu Quatt Shared, 4 Shared, baixa o Aptoide. Quando você digitar o Aptoide, a primeira opção, você já pode instalar o Aptoide. Instala o Aptoide. Abre o Aptoide. Se eu colocar aqui hoje, pesquisar Pokémon GO, está aqui. Eu já tenho Pokémon GO porque nessa loja aqui, galera, se o de vocês não aparecer, o que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar a loja Vinícius Tricolor. Beleza? Essa é a loja dele. E como é que eu faço isso, Mestre Espalha? Vamos lá, galera. Vem comigo. Ai, droga, que doença, lixo. Você vai em lojas. Aí você vai lá em adicionar novas lojas, ver top lojas. Você vai abrir um site numa página... Calma, 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 que eu estou muito nervoso. E agora você vai digitar Vinícius Tricolor, galera, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Pesquisa. Vai aparecer a loja do Vinícius Tricolor, está aqui. Clica nele para abrir a loja, está aí. Já está aí o Pokémon GO. Clica e você já pode instalar o Pokémon GO. Beleza? Simples demais. Muito simples, tranquilo, né? Baixou o Pokémon GO? Eu... Ah, não, isso é um fake. Não estou mentindo, eu vou mostrar para vocês agora. Eu já tenho dois Pokémons. Primeiro eu tenho o Charmander, só que eu, sem querer, mandei o Charmander lá para o Professor Carvalho, tá? E eu acabei de capturar um novo Pokémon, que é um Growlite. Growlite. Aí, gente, está aqui o Pokémon GO. Vocês têm que ir no nosso... Está aqui, ó. E ele vai dizer quais são os Pokémons que tem próximo de mim, justamente... Aparece o nosso... Não. Beleza. Vocês estão vendo, galera, que aqui... Aqui é justamente o parteirão da minha casa e tal. Tudo bonitinho. Certo? Preciso da internet, né? Se ligado. Eu não vou fazer uma gameplay desse jogo, pessoal, porque eu preciso sair andando. Eu só quero apresentar essa só coisa que eu vou tratar de mim, que eu vou precisar de aqui, é certo? Primeiro eu vou mostrar para vocês, meu Deus, que é o 17. Eu não tenho nem o 17. Eu não tenho o 17. Eu não tenho o 17. Ah, teoricamente, vocês são os 17. Eu não tenho o 17. E aí Não sei mexer Então, gente, eu sei O tipo de pokémon existe O tipo de pokémon O que realmente eu estou fazendo aqui É só pra mostrar pra todo mundo Que já está aqui Esse teu wi-fi, como eu falei Você precisa sair andando O personagem vai sair andando junto com você E você vai tentar achar Bom, se eu tivesse só aqui De parar aqui de frente Nossa, isso aqui é muito bom Eu já ia ficar no meu pokémon E mostrar pra isso, galera Espero que vocês tenham curtido Muito simples esse tutorial Se você quer ter um pokémon novo É só seguir este espaço, já sabe Se inscreve no canal Deixa seu like pra nos ajudar E valeu, é isso aí, pessoal Fui! E se você der wi-fi, como eu falei Você precisa sair andando O personagem vai sair andando junto com você E você vai tentar achar o pokémon Se eu tivesse só De parar aqui de frente Pra você Nossa, isso aqui é muito bom Eu já ia ficar no meu pokémon E mostrar pra isso, galera Espero que vocês tenham curtido Muito simples esse tutorial Se você quer ter um pokémon novo É só seguir este espaço, já sabe Se inscreve no canal Deixa seu like pra nos ajudar E valeu, é isso aí, pessoal Fui! Like pra nos ajudar E valeu, é isso aí, pessoal Fui! E valeu, é isso aí, pessoal 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 E valeu, é isso aí, pessoal